Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o recado que o Nego do Borel mandou para Luiz Mesquita após o clima esquentar entre os dois durante a gravação do programa Passa ou Repassa Eu vou mostrar tudo pra vocês sem muita enrolação, mas antes fortalece com o teu joinha considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois caso tenha qualquer novidade você já sabe que eu vou trazer pra vocês em primeira mão E aí rapaziada, como é que tá? Boa noite meu Brasil Tô indo agora pra... tô arrumando minha mala aqui hoje eu vou... eu tô viajando, peguei uma trip aí eu vou pra Londres, Paris e Dubai, viajar pra esses três lugares são os lugares que... um dos lugares que eu mais gosto de viajar quando eu tiro férias, então eu vou tirar minhas férias agora e tô indo pra esse lugar é o seguinte, hoje eu participei do... do Celso Portioli e rapaziada tava a galera da luta lá o tempo todo, o tempo todo, esse tal de... mesquita aí, Luiz Mesquita, sei lá cara, esse cara me desafiou lá na luta lá, depois que ele acabou de lutar com... com o Thomas e o cara vem implicando comigo o tempo todo, o cara vem jogando piadinha pra mim o tempo todo hoje lá no camarim, o cara fala umas paradas, tipo eu na minha, tranquilo de boa porque sempre cai a culpa em mim e aí é o seguinte, eu sei que eu sou um nego do Borel ah, o cara polêmico e tudo mais e rola um montão de coisa também, as pessoas aproveitam tem racismo no meio, tem preconceito não adianta vocês... não tô me vitimizando existe sim então é o seguinte aí eu na minha, o tempo todo o caso não foi esse, mas eu na minha o tempo todo esse Luiz Mesquita, que é filho do Otávio Mesquita esse moleque, que já tava jogando piadinha pra mim ele tá desde lá da luta lá que ele acabou de lutar com o Thomas e me desafiou ele me desafiou lá, quero lutar com o nego do Borel e tudo mais aí hoje, lá no SBT, o tempo todo, sempre quando ele podia ele jogava piadinha pra mim e eu quero, tô na minha porque eu sei que tudo que acontece e tem o nego do Borel a culpa é minha ah, foi o nego do Borel isso, foi o nego do Borel aquilo sempre a culpa é minha e aí beleza, e no programa ao vivo eu cantando, acabei de cantar e tal falando, mano, ele pega o microfone entra na coisa e começa a me... e aí eu acabei de cantar com o César Portioli e aí ele começa a falar aí nego do Borel, eu te desafiei você não aceitou o desafio e tal cara, eu fico louco com esses Instagram de fofoca, cara que loucura eles pegam um pedacinho da parada pô, tipo assim, parece que eu parti pra briga e eu fui que loucura, meu irmão pega, porque vocês não pegam também a parte que ele fica lá falando que eu não aceitei o desafio dele o cara no meio de um programa que não tem nada a ver com luta, brother tá ligado? e aí ele fica o tempo todo me apurreando vocês não pegam essa parte e aí me deixando nervoso eu tenho que controlar isso, eu tenho mas porra, caralho vocês vêem lá, aí a culpa, sabe de quem é? nego do Borel, como sempre entendeu? então você junta desde lá, de quando ele me desafiou até lá, hoje no Celso Portioli antes de acontecer aquilo ali de eu empurrar ele as coisas que ele vem falando pra mim o tempo todo, desde o começo do programa aí tem todo o enredo sabe o que eles fazem? cortam um pedacinho do nego do Borel e o nego do Borel é o vilão